Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Eu só dou meu coração, não tem quem me conquistar Pra quem pensa como eu, eu sei que vai me apoiar Sou de Libra bem vivida, meu coração é gelado Cê quer mandar em mim, então vai pra casa do amor Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Hoje é uma ré, baby, 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 então Qual que é ser macetada? Vem se erica, tá? Tchau! Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Eu falei pra você Escola do meu coração Pra quem me conquistar, pra quem pensa como eu, eu sei que vai me apoiar Sou de Libra bem vivida, meu coração é gelado Cê quer mandar em mim, então vai pra casa do amor Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Eu sou de Gisele, Mané, Baby Baby Doll Só quer ser macetada, venha se ericatar Tchau